Olá pessoal, oi família, criançada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mirian Telles da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu trouxe duas sugestões do link lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá bom? Duas sugestões bem legais. Eu vou começar com esta atividade que vocês podem observar lá é a segunda atividade que é descobrindo a lógica das sequências. Aí pede, observe as figuras a seguir e marque com um X a alternativa que indica a continuação da sequência e sua descrição correta. Então a criança vai observar essa atividade, a gente vai desenvolver bastante o raciocínio lógico da criança, tá? Então é legal vocês fazerem. Você pode fazer diretamente aqui e uma opção para ficar um pouco mais divertido é você fazer, ó, eu fiz num papel de embalagem, você pode estar fazendo papelão, qualquer papel que você tenha em casa. Você vai desenhar as formas, pintar, pede para a criança te ajudar, recortar e olha que legal, eu colei aqui numa tampinha, tampinha de garrafa, né, descartável. E aí, olha, você pode colocar assim porque a criança sempre gosta de sentir o material, né, de pegar, de trocar de posição. E você vai propor para ela esse desafio. Qual é a sequência? Tem a A, tem a opção A, B, C e D. Aí a gente descobriu, né, que é a opção D aqui. Então ela vai colocar aqui do lado e você pode propor outros desafios, mudar essa sequência ou você pode fazer também com objetos, brinquedos, com outros desenhos, tá? Depois que vocês terminaram a brincadeira, gente, lembrem-se sempre de estar registrando no caderno, tá? Você pode estar redesenhando tudo que você já fez aqui, você pode colocar as opções, né, as alternativas, sempre registrem no caderno, tá bom? E agora eu vou para outra atividade de leitura que vai ser bem legal também. Vamos para a sugestão de atividade de leitura de hoje. Hoje a sugestão é uma quadra popular. Gente, é, na verdade, a quadrinha que a gente conhece, né? Ela é composta de quatro versos e geralmente a rima vem no segundo ou no quarto verso, tá? Vocês vão lembrar bem que é batatinha quando nasce, né? Que acho que quase todo mundo conhece. E esta quadrinha, gente, por ser a época de festa junina, a gente sempre trabalha um tema pertinente à época, né? Então aí é na roça da quadrilha. No caminho da roça, na dança com seu par, na roda da quadrilha, vamos todos festejar. É de Isabel Cristina, essa quadrinha. Então aí, depois o que sugere, né, depois que você fez a leitura com a criança, sempre em voz alta, escreve com letras grandes, você vai para a atividade. A atividade, né, vocês já podem ter observado lá o que está pedindo, eu já fiz aqui, ó. Já está feito aqui. Está pedindo aqui para você encontrar a maior palavra do texto, ou seja, a palavra que tem mais letras. Eu descobri que é a quadrilha, que tem nove letras. E também, as vogais, você vai procurar a letra A e vai circular em vermelho. Eu já descobri que tem quatorze. A letra E, você vai pintar de verde. Eu já descobri que tem três. A letra I, você simplesmente vai só procurar e colocar quantas você vai encontrar. A letra O, pinta de azul. Está pedindo para você pintar de azul e contar quantas tem. Oito. E a letra U, duas. Aí o que pede também aqui, para você descobrir qual é a vogal que menos aparece no texto. São as letras I e U, que as duas tem somente duas, aparecem duas vezes no texto. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Procurem várias quadrinhas, que as quadrinhas são maravilhosas. A criança, ela estimula também a compor as quadrinhas, porque elas são simples, as palavras simples, as rimas simples. Tá bom? Obrigada pela atenção. Não se esqueçam, olha, se for espirrar, no bracinho, tá bom? Lavem bem as mãos. Usa máscara se for sair de casa. E entra lá no link do lição de casa, que tem muita sugestão, tem muitas atividades bem legais. Compartilha com os amigos, tá bom? E até semana que vem.